Música Boa noite, eu agradeço a Deus por estar presente nesse evento que é a segunda vez que eu tive no Panamá, eu lenti bastante a primeira coisa quando eu cheguei em Campinas foi mudar totalmente o critério do meu escritório os nossos prestadores de serviço com uma palestra do Maurício que incentivou, independente dos demais a primeira coisa que eu fiz, ampliei meu escritório estava num quarto andar, numa sala passei por vigésimo andar, agora duas salas aumentei a equipe e com isso é o nosso diferencial então o nome do grupo Silveira de Investigações quero agradecer mais uma vez essa premiação e estamos há quase 30 anos no mercado o que nós priorizamos é a ética, a responsabilidade e o profissionalismo isso é o que faz o nosso diferencial mais uma vez, muito obrigado boa noite agora para receber sua merecida premiação convidamos M e aí